Quais são os bonsais de frutíferas mais indicados para se fazer bonsai? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo no Instagram, TikTok, YouTube, Facebook. E para sanar essa dúvida, bora lá para o quadro ABC do Bolsai Responde? Seguem no vídeo! Olá amigos e amantes da Artigo Bolsai e McDonald para sanar as dúvidas que vocês deixam nos vídeos aqui do canal. Gente, vocês estão mandando muito comentário. Obrigado! Gratidão! Quanto mais comentários vocês deixam, nem que seja um Oi Mac, mais vocês ajudam o canal. Então se você quer ajudar o canal, inscreve aqui embaixo. Vamos ver quem é que vai ajudar. Vamos só ver qual que é a galera da turma aí que ajuda o McDonald's. Só escrever Oi Mac que eu vou saber se você está gostando do conteúdo e quer mais conteúdo ainda. Gente, essa pergunta veio do Raul Neto Fragato. Fragata! Mac, aqui é o Raul Filho. Sou do Amazonas e adoro você e seu canal. E toda a sua experiência com bonsai e história me inspirou muito. Porém, eu gostaria de saber quais são as frutíferas mais indicadas para bonsai. Muito obrigado por tudo, Mac. Abração! Raulzão, seguinte. A número 1 que eu indico para se fazer bonsai é jabuticaba. Já é a famosa jabuticabeira. Porque ela é fácil de cuidar, ela é nativa, então se você fizer alguma cagada ela não vai sofrer tanto. Só que a única coisa que eu recomendo, a única coisa que eu falo para você ter que fazer é desfolha na hora de mexer na raiz. Se não fizer a desfolha, meu amigo, ela magoa, sofre. Eu canso de falar isso aqui no canal, vocês sabem. A segunda que eu indico, que é a mais top, deixa eu ver se eu tenho alguma aqui. Aqui, olha, 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 olha que bita, gente. É a cereja silvestre. Olha que planta linda. Inclusive, se você quiser comprar ela lá no site ABC do Bolsae, o código dela é 5064. É só entrar no site abcdovolsae.com.br, digitar lá 5064, que você vai achar essa cerejeira de 15 anos lá para comprar. Gente, frutifica umas 3, 4 vezes no ano. É fácil de cuidar, sabe? Você vai poder comer a frutinha ali no vaso do seu bonsai. Cresce igual uma doida, ó. Essa aqui nós podamos aí, tem acho que uns 2 meses, já tem que podar de novo. Aguenta muito poda de raiz. Se você podar muito, a copa também, ela aguenta. Então, na minha opinião, é a segunda espécie mais indicada. A terceira, eu não sei se é a pitanga ou o cambuí. Eu acho que o cambuí é mais fácil de cuidar. Para quem não conhece o cambuí, segue aí comigo. Cambuí é essa espécie aqui, ó. Só que ela é danada, viu? Esses brotos aqui tem que ir tirando. Porque a gente não quer que ela cresce aqui nesses locais, certo? Onde você não quer que a planta cresça, mete a unha e tira. Para quê? Para ela mandar toda a sua energia para onde é necessário. Esse cara aqui, a gente não quer. Não queremos. Então, uma vez por mês, você vem e tira os galhinhos que não são indicados. Aqui, por exemplo, a gente já tem um galho forte. Para que eu vou querer um galho aqui? Não, 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 não. Arranca eles. Então, o cambuí é uma espécie que frutifica muito fácil também. Tem um crescimento vigoroso. Sabe? Olha o que eu fiz com essa planta. Eu judiei muito. Mas muito, mas muito, muito mesmo, gente. E, ó, está fechando cicatriz. Mas, aos pouquinhos, ela está se restabelecendo novamente. Agora, ela já passou do perigo. Caso você não tenha assistido o vídeo que eu mostro, essa planta aqui, ó. Ela está num caixote e está vazando muita terra, hein. Eu vou ter que colocar mais terra aqui. Não era para estar vazando terra, não. Ei, dona Rita, viu? Está limpando muito. Está arrancando as terras também. Não pode. Tá, gente? Quando for tirar o mato, ó. Tem que fazer assim, ó. Você pega aquela planta, ó, e arranca aquela erva daninha. Senão, começa a descobrir a cicatriz, ó. Isso não é legal. Tá? Fica a dica aí. Ó, essa daqui é danada, ó. Se você não tira rápido, ela enche o saco. Você vai tirar uma e planta 50 mil. Você que tem que tirar bem rapidinho. Então, ó. Se você não assistiu o Cambuí, pode virar o celular, tá? Aquela viradinha no celular, que o link está aqui na descrição para vocês. Fechou? E a segunda... Eita, porra. Deixei gravando aqui. A segunda pergunta veio... Deixa eu achar aqui. Do Casos Midiáticos. Essa pergunta, gente. Eu seleciono ela porque vocês vão entender por quê. Boa noite. Pode me indicar onde comprar vasos grandes como esse do vídeo? Ele fez essa pergunta lá naquele piteco gigantesco, que tem um vazão. Sabe? Acho que é uns 40 centímetros. Gente, comprar vaso grande de bonsai aqui no Brasil, ó. Tá uma luta. Porque ninguém mais tá querendo importar. Sabe? Inclusive, se você for um cara aí de grana, quiser importar vaso, trazer um containerzinho aí pra nós, só eu vou comprar uma paulada, ó. Porque não tá tendo mais aqui no mercado brasileiro. Quem trouxe da última vez, se eu não me engano, foi o seu Luiz Nakamura junto com o Chicão lá do Museu do Bonsai. Mas só o frete hoje, só um container, tá em torno aí de 18 mil dólares. Era 2 mil dólares. Aí foi pra 16 ou 18 mil dólares. Só o frete. Só pra vir da China pra cá. Meu, 18 mil dólares, 18, 18, 36. 36 vezes 2, 64. 64, 74, 84. Nossa senhora, é uns 78 mil reais, velho. Pra mais. Só o frete. Então tem que trazer bastante quantidade. Então se você for importador aí, quiser trazer pra nós, eu vou ser um ótimo comprador. Não tem mais no mercado. Tá? Infelizmente. Tem um vaso aqui, ó, que eu queria até mostrar pra vocês, que é uma alternativa, tá? Vai ajudar. Mas não é num vaso de cerâmica. Esse cara aqui, ó. Olha o tamanho desse vaso. Parece um vaso de cerâmica. A durabilidade dele é muito boa. Muito boa. Mas ele é de prástico. De prástico, ó. Mas a planta vai super bem. Aqui temos uma jabuticabeira. Esse vaso tem a venda lá na loja. Do ABC do bonsai, tá? Só pesquisar vaso de treinamento lá. Que vocês vão achar. Esse vazão aqui. Que é uma alternativa, né, gente? Ele deve ter aí em torno de uns 40, 35... Não, uns 40 centímetros, mais ou menos. Uns 35 de boca a boca. Vai bem, viu? É bonzinho. É bonzinho. Fala mal de ninguém, não. E a terceira pergunta veio do Amsterdã Lopes. Mec, é sobre a poda de raiz. É necessário quando ela está no chão? Se necessário, quando fazer? Ó, pergunta excelentíssima. Seguinte. Quando a planta, ela é plantada... Quando a planta é plantada... É, não ficou muito bom não, mas... Tá valendo. Quando a planta, ela é plantada no chão, pra se tornar um bonsai, o que eu indico é uma vez por ano, pelo menos, fazer uma sangria. Nem que seja da metade. Calma, vou explicar. O que é uma sangria? É você abrir uma trincheira em volta da planta, pra aquelas raízes grossonas que vão lá pros lados, você cortar e obrigar a planta a criar raiz ali na base. Raiz capilar. Que é isso que vai manter a planta viva. Então, dê um ano, um ano e meio, dois, que você plantou no chão, abre uma trincheira ali, com enxadão, não mexe na base, no torrão ali, e já cobre de novo. Você só precisa cortar as raízes que estão ali. A do fundo, não. A do fundo só vai ser uma segurança pra planta crescer lá. Tá? Você obriga a planta a criar raiz ali, na base. Quando você for jogar na bacia ou no vaso, você não corre risco nenhum. O risco abaixa aí 90%. Fechou? Fica a dica. Ah, e se é necessário? Com certeza sim. E a quarta e última... Quarta e última pergunta veio do Espaço Botonista. Fala, Mec. Tudo beleza? Olha eu aqui de novo. KKKKK. Cara, cara, você... Peraí. Travei. Bora vai. Cara, que vídeo massa. A pergunta é, nessa condição, você deixa elas crescerem livres ou você já faz algum trabalho nelas? Grande abraço. Tamo junto. O Espaço Botonista perguntou naquelas mudas lá de viveiro que eu plantei lá do lado da minha casa. Quer ver? Eu tenho essa mania, tudo eu faço estaca. Então o que acontece? A gente vai trabalhar essas plantas sim. E eu vou mostrar no vídeo. Só que para a gente trabalhar essas plantas... Ó, estou de costas só para mostrar o logo do ABC do Bolsai. Bonita essa camiseta, né? Se vocês quiserem, tem lá na loja do ABC do Bolsai para vocês comprarem também. Seguinte, para a gente trabalhar a planta, a gente precisa que ela já esteja enraizada. Então eu espero aí em torno de 90, 100 dias, depois de plantado no chão, passa o araminho bem folgado, tá? Quando for trabalhar a planta no chão, com aramação, passa ele bem folgado mesmo. E de preferência quando a estaca é bem fininha. Aí dá bom. Se a planta engrossar, dá a grossura de uma caneta bique, acabou. Dependendo da espécie, você não consegue torcer. Se for um junípero, torce fácil. Agora, se for um lingostrinho, por exemplo, ou macerola, que nem eu plantei lá, um humus, esquece. Não vai torcer, não. Inclusive tem um vídeo, gente, ensinando como torcer a planta desde pequititinha. Vira aí o celular, vou deixar aqui na descrição também. Assiste lá, que você vai gostar dessa ideia. Com dois palitinhos de churrasco lá, ó, você dá um movimento super bacana, um movimento de moiogue. Sabe aquele do Karate Kid? Tipo esse aqui, ó. Ó, tipo esse aqui. A planta vai ficar igualzinha a essa. Fechou? Então, nossa, que lesmona. Taquei a mão na lesma, véi. Que nojo. Oi! Tô terminando de gravar o vídeo. É, já acabei, né? Gente, não esquece o like e quem não for inscrito, se inscreve aí. Tamo junto e até o próximo vídeo.